Não me olhe assim, com esse olhar de quem sonhou A vida inteira em me encontrar, porque vou acreditar Pra que falar assim, nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer, coração tá acelerando Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais, numa frase ou na canção Mas é nova emoção, eu e você, eu e você Eu e você, meu amor Eu te decorei só no olhar O que Deus uniu e abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar Pra que falar assim, nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer, coração tá acelerado Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você, meu amor Eu te decorei só no olhar O que Deus uniu e abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar Ou mornings Mas eu preciso te ver Eu preciso me dar Porque toda minha vida eu vou te amar Eu preciso te aprender Obrigado.